Eu vou ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente sobre o funcionamento das agências bancárias aqui de Três Lagoas. Isael Espíndola, muitas pessoas querendo saber, os bancos vão funcionar ou não nesses dias de carnaval, embora não seja um feriado. E aí, como fica o funcionamento das agências aqui em Três Lagoas e em todo o país? Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Nos dias 28 a 1º de março, as agências bancárias estarão fechadas. Isso mesmo. Mesmo não sendo feriado, mesmo muitos municípios cancelando aí a folia, né, essa festa cultural brasileira, a FEBRABAN decidiu aí que as agências deverão ficar fechadas durante os dias de carnaval. Segundo a associação, a decisão segue uma resolução do Banco Central e ocorre com os dois estados e municípios que revogam os pontos facultativos das datas e festas e estilos tradicionais neste período devido à pandemia. Ou seja, mesmo se o município, a exemplo, Três Lagoas, que cancelou aí o ponto facultativo de carnaval, a própria capital de Mato Grosso do Sul também, mesmo assim, a FEBRABAN decidiu então que as agências bancárias ficarão fechadas entre os dias 28 e 1º de março. O atendimento é retomado apenas na quarta-feira de cinzas, que é no dia 2 de março, com o expediente começando aí por meio-dia. Então, fecha dia 28, só volta no dia 2 a partir do meio-dia. Ana, tá aí. Este é o Brasil. Mesmo aí os municípios atendendo, né, esse pedido aí de clamor aí por conta da pandemia, revogando o ponto facultativo, o funcionário público municipal vai trabalhar nesses dias, dando este exemplo, as lojas estarão abertas, mas os bancos estarão fechados. Volto com você.